A 5ª temporada de Elite foi uma das mais amadas pelos fãs, né gente? Quando eu digo mais amada, é por conta do novo casal. Graças a Deus, finalmente o Patrick foi justiçado, né? Vemos que nesta temporada, nesta 5ª temporada, ele conseguiu achar o seu par, conseguiu achar o seu grande amor, sendo que precisamos entender que em Elite ninguém termina feliz, gente. E é neste vídeo que eu vou estar levantando teorias e falando o porquê que na 6ª temporada, que provavelmente é a última, os dois não vão ficar juntos. Não vamos já criar expectativa de final feliz com os dois, porque em Elite ninguém é feliz. Os fãs de Elite não têm um minuto de paz. E eu vou provar para vocês neste vídeo. Vem um novo elenco aí, vem novos personagens e com certeza vai se entrenhar no meio dos dois, ok gente? Mas vamos devagar. Se você é novo aqui no canal, você não pode deixar de se inscrever nesse canal. deixar o like nesse vídeo e visitar a nossa playlist. Temos uma playlist onde atualizei fatos e curiosidades sobre todos os personagens da série. Eu tenho certeza que todos vocês vão amar conhecer cada um deles, como vocês estão vendo. Ok? Agora vamos parar de rolar e começar esse vídeo. E qualquer dúvida que você tenha, é só me chamar no Instagram, que é arroba do breco, que eu vou estar respondendo também todos vocês. Agora vamos começar a levantar teorias de Elite. Eu realmente gostei muito do final do Patrick nessa quinta temporada de Elite, gente. Percebemos que, querendo ou não, ele e o Ivan acabam dando a entender que vão ficar juntos, né? O Ivan acaba chegando para socorrer dele, que ele está literalmente no chão prostrado, chorando e muito triste. E o Ivan chega como um herói, né gente? Para resgatar ele. Todo mundo adorou o final do Patrick e do Ivan, sendo que os fãs de Elite não têm um minuto de paz. E com certeza isso não vai ficar perfeito na sexta temporada. Percebemos, gente? De cara, já quero citar exemplos aqui. Desde a estreia de Elite, nenhum casal foi feliz. Ou seja, Nádia e Guzmán literalmente não terminaram juntos. Mas quem? Carlos e Samuel também não terminaram juntos. Tem a Rebeca e a Mace, a Rebeca, que é a atriz Cláudia Salas, provavelmente sai nessa temporada, também não terminou com ele. Tem o Ander e o Omar também não terminaram juntos. Então não é nesta nova temporada que vai vir, ano que vem, que o Patrick e o Ivan vão ficar juntos, né? Pode acontecer? Pode, mas eu acho bem difícil. Sabe por quê? Porque está vindo o novo eneco aí, gente. Eu já tenho a minha teoria perfeita de que vai ter trisal nesta sexta temporada. Como vocês estão vendo, tem esse ator que vai entrar, que é o Alex Pastrana. Eu achei ele bem a cara do casal. Porque, assim, quando se trata de padrão, ele já coloca-o como LGBT, pelo menos na minha visão, né? E ele é o mais padrão dos outros que vão entrar. E ele tem realmente cara de que vai ser bissexual e vai se relacionar com o Ivan e com o Patrick. Não se relacionar, mas vai se meter nos relacionamentos deles, né, gente? Até porque não teria graça para os produtores deles colocarem um final daquele para poder não dar uma emoção na sexta temporada e dar uma balada na relação do Ivan e do Patrick. E fora que não é só ele. Se não fosse um novo ator, também tem outros atores que vão entrar. Como vocês estão vendo, tem o Álvaro de Juana e o Ander Puig, gente. Que, inclusive, é um ator transexual, ok? É um ator que, pelo visto, vai ter bastante destaque. Eu espero, assim, eu espero, né, que eles coloquem o ator como um grande destaque. E essa good vibes de perfeito, de final feliz, de vai dar tudo certo, eu não acredito. Porque eu cansei de me iludir com o Elite. E de fora que tem o caso também da Ary, né? Percebemos que a Ary meio que nutre um relacionamento pelo Ivan, mas ela acaba meio que desistindo por conta do Patrick. Mas será que isso vai continuar na sexta temporada? Será que eles realmente vão esquecer a relação dos dois? Por quê? Porque a Ary, recentemente, ela vai estar solteira. Até porque nós não sabemos se o Samuel morreu ou se ele está vivo. Mas na sexta temporada, o YSK, que interpreta o Samuel, o ator, no caso, que interpreta o Samuel, confirmou que não volta. Ele já confirmou, ok, gente? Então, assim, a Ary vai ficar sem personagens. Porém, entra a questão dos novos personagens que eu tinha falado. Pode ser que, necessariamente, os produtores coloquem um desses três elenco masculino que vai entrar como par dela, como casal pra ela. Mas eu acho um pouco difícil. Eu acho que vai ter muito drama em cima da relação do Patrick e do Ivan. Essa é uma coisa que eu já tô prevendo de cara. E uma coisa que chama muita atenção o Elite é os trisais, né? Assim, toda temporada meio que tem um trisal. Nessa temporada, não teve relações entre três pessoas, mas vimos que o Patrick... Não, o Patrick não. O Ivan ficou entre a Ary e o Patrick. Então, meio que ficou um trisal ali, né? Não necessariamente. Nas outras temporadas, tivemos outros trisais, como o Polo, a Carla e o Christian foi um trisal que, assim, todo mundo adorou nas primeiras temporadas. Também tivemos o Valério, o Polo e a Caetana também foi um trisal que as pessoas aprovaram. E outro trisal também que todo mundo gostou foi o Omar, o Ander e o Patrick, né? Um trisal que todo mundo adorou, mas literalmente veio pra destruir a vida do nosso casal. Ou seja, o nosso queridíssimo casal, Omar e Ander. Acabou que eles nem terminaram juntas, tem uma temporada. Mas, enfim, gente, acredito eu que vai ter um trisal e esse trisal pode ser que acabe com a relação do Patrick e do Ivan. Até porque acredito eu que o Ivan vai querer ficar compartilhando. E fora, que uma coisa que eu quero falar aqui é que eles são muito livres. O Patrick toda temporada tá pegando todo mundo. Ele fala sempre que está procurando um novo amor, que está procurando um amor real e tudo mais. Mas será que os dois, que são safados, que gostam de uma aventura, vão realmente se manter num relacionamento? Ou seja, vão meio que ser fiéis um com o outro? Eu acho isso um pouco difícil. É por isso que eu já criei a teoria de que vai ter muito drama entre eles na sexta temporada. Provavelmente, realmente, um trisal. E outra questão importante. O pai do Ivan. Será que o pai do Ivan realmente vai esquecer o Patrick? Vemos que a diferença de idade entre eles é muito grande. E ele meio que desistiu do Patrick por conta do seu filho, que é o Ivan. Então, assim, eu vejo que talvez possa ter umas olhações ali. Ou seja, uma troca de olhares e tudo mais. Mais um drama. Mas eu acho que os produtores não vão se abordar, se aprofundar mais nessa relação do Patrick, no caso, com o pai do Ivan. Eu acho um pouco difícil, mas não impossível. Então, já levanta essa teoria de que o pai do Ivan realmente vai ficar de lado. Vai ficar descanteio nessa história. E uma coisa que eu também quero saber é se o Ivan vai se acostumar com o Patrick, né? Porque percebemos que, querendo ou não, o Patrick é o primeiro relacionamento dele com o homem. É o primeiro homem que ele se relaciona. E eu tô ansioso pra saber. Porque ele tinha um fogo tão grande com a Arya, ou seja, com outras mulheres. E o Patrick é o primeiro. Então, será que ele vai ficar só com o Patrick? Vai ficar focado no Patrick? Porque já tá claro que o personagem é bi. Então, é uma coisa que eu tô, assim, meio que na dúvida se realmente vai acontecer esse casal na sexta temporada. E isso aqui, gente, é algumas coisas que eu estou citando nesse vídeo. Porque tem várias outras provas de que provavelmente o casal não vai terminar feliz. Eles podem terminar feliz? Pode terminar. Uma coisa que eu acho difícil, porque em Elite ninguém é feliz. Como eu já disse mais de 10 vezes nesse vídeo. Mas, assim, talvez sim, talvez não. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Ou lá no Instagram, que é o Vido Breco. Porque, assim, gente, eu literalmente não tenho mais esperanças pra essa sexta temporada de alguém ser feliz. Depois dessa quinta, eu literalmente não espero nada dos produtores de Elite. Um beijo e fique com a playlist que vai vir de Elite a seguir pra você visitar e assistir outros vídeos. Ok? Tchau! Tchau!